Quem está aí dentro, está sujeito a um julgamento impiedoso. É julgado inclusive por aqueles que erram mais, aqueles que cometem erros piores. É um julgamento cruel, deveria ser mais humano. Que o erro tenha consequências, ok, ninguém questiona isso. Mas que não se esqueça todo o resto. Que não se esqueça esse ser humano, que é maravilhoso em tantos aspectos. Que não se reduz a essa pessoa a um momento equivocado. E quando tudo leva a crer que o Top 5 vai ser exclusivo de um grupo. Quando tudo leva a crer que o BBB 24 vai ser um conto de fadas. E se agora for o momento mais surpreendente da temporada? Em que eu chego e anuncio o resultado que ninguém esperava. Já imaginou? Não vai ser dessa vez. Quem sai hoje é você, Buda. Boa sorte, gente. Boa sorte, menino. Boa sorte, menino. Boa sorte. Não, não, não.